A sorrel ou azedinha é uma planta espontânea utilizada na cozinha e como purificador de nascentes. A azedinha é uma planta pequena que atinge alguns centímetros de altura, muito comum em bosques, principalmente em abetos e em prados ricos em humus. A azeda é caracterizada pela presença de um rizoma de tamanho modesto do qual se desenvolvem folhas compostas por três foliolos inteiros em forma de coração, semelhantes aos do trevo. As flores do trevo são brancas ou rosadas, compostas por cinco pétalas e cinco sépalas e são taluadas. Existem também outras variedades de azeda, que são utilizadas também para fins ornamentais. Trevo rosa, flores cor-de-rosa, azeda de madeira amarela, flores amarelas, alazão de madeira vermelha, com folhas roxas. As folhas de azeda são colhidas principalmente para alimentação. A colheita pode ocorrer a qualquer momento, mas geralmente as folhas são colhidas na primavera e no verão. A azedinha é consumida fresca logo após a colheita. Não é recomendável cozinhar e secar para evitar a perda das propriedades da planta. As folhas de azedinha são tradicionalmente usadas por suas propriedades, diuréticos, purificação, saciadores de sede, descongestionantes, anti-infecciosos. Essas propriedades são dadas pela presença de ácido ascórbico e sais minerais, principalmente cálcio e potássio. As folhas de azedinha também contêm ácido oxálico, que confere à planta um sabor salgado e azedo. Devido ao seu alto teor de oxalato, a azeda pode causar problemas digestivos e renais. Seu consumo é contraindicado. Em pessoas que sofrem de cálculos, artrose, reumatismo e em todo caso, é bom não exagerar no consumo. A azedinha é uma espécie comestível que normalmente a comida crua para preservar as altas quantidades de vitamina C, pode ser consumido adicionado a saladas ou sobre pão torrado. Em todas as receitas com azeda, as folhas podem ser usadas inteiras ou partidas. É importante, porém, que não sejam cozidas nem secas. 3 quartos de xícara de chá de azeite, meio maço de manjericão, 1 quarto de xícara de chá de água, 3 dedos de pimenta do reino em grãos, 150 gramas de amendoim, 1 maço de azedinha, 100 gramas de queijo parmesão ralado, suco de 1 limão, macarrão da sua preferência, pene, forfale, etc. Cozinhe o macarrão, escorra e reserve. Reserve também 1 quarto de xícara de chá de azeite e algumas folhas de manjericão. Em um liquidificador, coloque a água, a pimenta do reino, o amendoim, o azeite e o manjericão restantes, a azedinha, o queijo parmesão, o suco de limão e o sal. Bata tudo até obter uma pasta. Em uma frigideira grande, coloque o azeite reservado e aqueça. Acrescente a pasta triturada no liquidificador e mexa bem até dissolver. Junte o macarrão e misture. Sirva quente.